Focado no salo, segunda, segunda, não sou monumento, não para Focado no salo, segunda, segunda, não sou monumento, não para Baby, me encosta só pra sentir o faro E eu me rei, não contente, vejo a casa, já nem ligo, nunca gasto a saldo Saio de um banco, me vou pra um outro pra comandar o game Só me falta pouco, não tá difícil, não tá Com esse game ainda vou comandar E o teu sobrinho ainda me chama pra pá Será que eu tive um caso com a tua irmã? Mas calma, leve esse beat mesmo só nas calma E todo o peepo só tava de poma Frota com o F, já um joelho de poma Flau com conforto, tá tipo num pana Baby, me olha, lhe digo, vem mana Baby, gostosa, tá tipo que a Wanda Mãe não é grande, lhe digo, oi mana Ela baixa, lhe dá o tric e dá E ela dá pintinho só pra mim, coi amas Depois do trigo ela não consegue levantar bem Fica gatinha, mas Eu noventa e seis, mas por esse game no G-S-O É muito puto, senta, lento e lento Que ficam, canta rap de emoção Rappers de verdade, até nem são No que eles fazem, até nem pertenção E o lixo deles só me dá moleza Prozen cardido, falta uma limpeza e beleza Tipo casalão, meus shacks são boas Todo mundo gosta, me chamem, sou já de respeito Eu sou do tipo do dread Que não gosta de quem me toca no peito Bato quem me falta respeito e aberto Várem niggas com barras e sabes Com essa barra, eu dou barra no enreiro E que só falam besteira Tipo David, tô a fazer carreiras Quanto puto, caem com cadeira Eu tô na cama com uma enfermeira Vê isso, por favor, não exagera Desliga, concluímos a matéria, meus niggas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau